Mudando um pouquinho de assunto, trazendo para a política local, com o fechamento da janela partidária, 10 dos 30 deputados da Assembleia Legislativa do Piauí aproveitaram a oportunidade para mudar de sigla. Até o último sábado, 10 deputados estaduais no Piauí mudaram de partido. A Alep está de cara nova com as seguintes modificações. Wilson Brandão deixou o PSB e passou para o Progressistas. Firmino Paulo migrou do PSDB também para o Progressistas. Hélio Isaías saiu do PTB e também seguiu para o Progressistas. A deputada Juliana Falcão deixou o PMDB e foi para o PSB. Fernando Monteiro saiu do PTB e foi para o PRTB. Doutor Pessoa deixou o PSD e foi para o Solidariedade. O deputado Edson Ferreira passou do PSD para o PSDB. A parlamentar Lizia Coelho deixou o PTB e foi para o MDB. Robert Rios saiu do PDT e foi para o Democratas. E o doutor Hélio deixou o PTC e seguiu para o PR. Com o fim do prazo da janela partidária, o MDB ficou com seis deputados. O PSB, o PT e o PSDB com três. O PRB com um deputado. Dentre os partidos que mais ganharam deputados, está o Progressistas, com três agora no total. Conseguimos a adesão de alguns parlamentares, como o deputado Elis Raías, o deputado Wilson Brandão e agora o deputado Firmino Paulo. Isso fortalece mais ainda o Progressistas para que a gente possa fazer uma grande bancada junto com os nossos dois suplentes, o deputado Abelê e o deputado Bessar Filho, na eleição de 2018. O PP, o Solidariedade, o PRTB e o Democratas ganharam um deputado cada. Dentre os partidos que mais perderam deputados, estão o PTB com total de três e o PSD com dois. Realmente, o partido PSD teve algumas desfiliações de nomes importantes, mas o partido permanece unido, permanece organizado, possui uma capilaridade muito grande em todo o estado, está presente em 214 municípios. Além disso, o PDT e o PTC perderam um parlamentar. Elivaldo, quem mais perdeu, ou dois partidos pelo menos perderam, né? O PSD e o PDT perderam. Exatamente. Suas bancadas foram reduzidas a apenas um parlamentar. Por outro lado, a força que turbinou na Assembleia Legislativa, que incorporou bastante deputados, saiu de um, uma bancada com apenas um deputado eleito em 2014, agora conta com os quatro. Ou seja, já é a segunda força no plenário da Assembleia Legislativa, me refiro ao progressistas. Agora, os outros partidos, não. Perdeu um, ganha outro. No caso do PSDB, perdeu o deputado Firmino Paulo, mas ganhou o deputado Edson Ferreira.